Fala rapaziada, aqui é o Rafael Trap e hoje eu tô aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês, né? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma ferramenta, pra ser mais específico, um aplicativo que vai ajudar vocês bastante a fazer a melodia dos seus beats, do seu, sei lá, se você faz lo-fi, até mesmo trap, se você não sabe de teoria musical, se você não sabe quais as notas certas que você coloca pra construir sua melodia, Esse aplicativo vai te ajudar porque ele basicamente vai te dar acordes prontos, tá ligado? Uma melodia onde você pode montar e completamente aleatório, então não é algo já manjado que vai tá muito repetitivo. Então mano, eu quero pedir aqui antes, se eu conseguir te ajudar, se eu te ajudar a fazer melodia, se você, sei lá, despertar curiosidade pra baixar esse aplicativo, você deixa seu like aí embaixo que é pra mostrar que você gostou, tá ligado? Pra mostrar que eu te ajudei de alguma forma. Então rapaziada, o aplicativo é esse aqui, né? Eu tô aqui no meu celular, é o gerador de progressões de acordes, como eu disse, ele vai gerar, né? Ele vai te mostrar alguns acordes já prontos pra você poder usar nas suas melodias. E mano, esse aplicativo é muito brabo, eu já vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Como vocês podem ver aqui, já tem várias melodias, tem vários estilos de melodias também, você pode ir mudando aqui. Mas pra ficar melhor de eu mostrar pra vocês como funciona, eu vou aqui abrir meu Bandpass, já até abri aqui algum projeto e coloquei o piano aqui. Aí lembrando que isso aqui é um método universal, tá ligado? Então independente do aplicativo que você use, independente se é FL Studio, FL Mobile, N-Track, Bandpass, tanto faz, tá ligado? Se tem um MIDI pra você poder colocar as notas, já vai tá valendo. Aqui mesmo eu só tô usando pra poder mostrar pra vocês como que funciona o aplicativo e como é que você vai usar ele. Então, atenção aqui no aplicativo, como eu disse pra vocês, aqui tem várias ferramentas, vários acordes na verdade. Se você clicar aqui em qualquer um, vai abrir uma sequência de acordes aqui pra vocês verem. Pra você tocar, é só você clicar no play aqui em cima. No caso aqui, ele tá mostrando a melodia já completa, é uma melodia já dentro da escala. Pra você ver o acorde, você clica bem aqui em cima e vem clean, que ele vai mostrar apenas o acorde. Que é isso que você vai aproveitar. E é isso aí, mano. Tem várias, várias melodias aqui dentro, tá ligado? Vamos supor, você pode escolher aqui o que você quisesse. Você pode vir aqui nessa letrinha que fica aqui embaixo, você vê que vai abrir todas as escalas, todas as notas, todas as chaves de beat que você pode criar, tá ligado? Pra quem não sabe, isso aqui é meio que a nota base do seu beat. Então aqui você pode escolher, tá ligado? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Então tem todas as notas aqui. Agora vamos supor, eu quero fazer um beat com uma melodia em Lá. Eu venho aqui em Lá, ok, né? Cliquei aqui em Lá, você volta aqui. Aqui vai mostrar todos os acordes que eu posso montar dentro da escala de Lá. Não importa se é maior ou menor, você pode ver bem aqui que tem maior, tem algumas que tem menor. É só você observar aqui, menor. Então aqui tem vários acordes dentro de várias escalas. Então tem Lá maior e Lá menor. Daí que você pode clicar em qualquer um. Se eu clicar aqui, vai abrir um acorde. Pra você poder ver só o acorde, como eu disse, você clica nessa barra de cima e vem Clean. Que vai mostrar só os acordes. As melodias não tem como você identificar. Daí você clica em Play aqui. Ok, aí aqui você pode observar todo o acorde. Eles já mostram aqui pra você simplesmente colocar no Mid. E aqui embaixo você tá vendo que tem outro pianinho. Basicamente, esse pianinho mostra todas as notas que estão dentro da escala de Lá maior. Então, independente, você pode colocar em qualquer uma dessas notas que vai ficar dentro do tom. Todas essas notas que estão aparecendo com a bola em azul, você pode colocar e construir uma melodia em cima. Que vai estar dentro do tom. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, como eu disse, eu abri aqui o Band Pass e vou mostrar pra vocês como é que você monta. Então vamos supor, eu quero construir essa melodia aqui no meu Mid. Basicamente, eu clico aqui no primeiro acorde. Como já foi montado aqui. Ok, já começa aqui com um Lá maior. Então eu venho e monto aqui no meu Mid do Band Pass. Você vê aqui que começa com a nota Lá. Em seguida vem Dó sustenido. E Mi. Ok, aqui já foi um acorde. Já formou um acorde. Um acorde de Lá maior. Daí ok, montei o primeiro acorde. Eu só vim aqui no segundo acorde. Você vê que ele vai mostrar aqui. O segundo acorde. Daí você simplesmente monta aqui na segunda escala. Você vê que ela é mais pra baixo. Então você desce aqui pro Mi, né? Então é Mi, Sol sustenido e Si. Eu vou estar falando as letras aqui em inglês mesmo, que é pra ficar mais fácil de entender. Então é aqui no E, o G sustenido e B. Que aqui já vai formar um acorde de Mi maior, se eu não me engano. Sim, é Mi maior. Então os dois acordes ficam assim. Daí você vai seguindo. Vem aqui no terceiro acorde. Fá sustenido menor. Coloca as notas aqui. F. F sustenido, né? A segunda é Lá. Então coloca aqui no Lá. E o C sustenido. Que é o Dó sustenido, né? Daí pronto. Já formei o acorde aqui de F sustenido menor. Que é o Fá sustenido menor. Ok, agora por último você só vem aqui no último acorde. Ele vai entregar o último acorde. E você monta. Você vê aqui que tem o Ré, que é o D. Fá sustenido, que é o F sustenido. Deixa eu colocar errado. O Lá. Coloquei errado aqui. E aí sim, eu já formei todos os acordes que tinha aqui. Então mostrando aqui primeiro no app. E agora aqui no meio de pés. E é muito simples, mano. Simplesmente você pegar um acorde e montar, tá ligado? E que tem... Não é dizer que tem poucos acordes. Tem muitos acordes em vários tom diferentes. Como eu disse, você só vem aqui embaixo. E seleciona o tom que você quer. Por acaso eu quero no tom de Dó, tá ligado? Ele vai mostrar todos os acordes que eu posso construir dentro do tom, né? Do campo harmônico de Dó. E também se você quiser pegar bem aleatório. Você pode clicar nesse outro botãozinho aqui embaixo. Que ele vai jogar uma melodia simplesmente aleatória. Dentro da escala de Dó. Então aqui ele me deu uma melodia aleatória. Eu venho aqui de novo. Venho em Clean. Que é pra pegar só os acordes. Você pode ver que tem vários modelos aqui. Que ele vai te dar uma melodia. Tem como até exportar em mídia. Mas esse aqui é outro papo. É pra outro tutorial. O que importa aqui é a única coisa que você vai pegar do aplicativo. São só os acordes. Então você vem em Clean. Que vai pegar só o acorde. Você faz aquele mesmo esquema que eu mostrei aqui. Vai trocando os acordes e vai colocando no Mid. Tudo que a gente vai mostrando aqui. E o de baixo são todas as notas que estão dentro da escala. Como você pode ver aqui dentro da escala de Dó maior. Está todas as notas brancas. Como eu sempre explico nos meus tutoriais. Daí voltando pro Band Pays. Ok. Montei aqui meu acorde. Ficou bonitinho. Do jeito que eu coloquei no aplicativo. E eu quero construir uma melodia agora por cima. Eu vou mostrar que é bem simples. Você sai aqui do seu loop. Vem na chavezinha para poder salvar. E isso você faz. Eu não sei na verdade qual aplicativo que você vai estar usando. Mas é só você usar o mesmo esquema. No caso aqui eu vou salvar. Aqui eu já posso criar outro loop. Então eu vou aqui escolher outro instrumento. Para eu poder fazer a melodia. No caso eu vou pegar aqui esse piano elétrico mesmo. Venho aqui para poder montar. Isso em outro loop. Como vocês viram eu criei outro loop. Para quem vai usar no Band Pays. Tem um adicional. Uma coisa bem fácil. Que vai te ajudar bastante. Você vem aqui na chavezinha. Você está vendo. Vai abrir essa configuração. Você vem nesse fantasminho aqui. Ele vai abrir isso aqui. E você pode simplesmente escolher o loop. No caso eu quero pegar os acordes para usar com base. Então eu venho aqui e pego o acorde. Que é esse sintetizador aqui. E o que eu não sei. Ah tá. É porque ele está mostrando em várias escalas. Mas aqui você pode ver que ele está mostrando os acordes. As notas que eu usei. E você basicamente vai fazer o que? Você pode construir uma melodia em cima do que tiver amarelo. Então eu posso colocar uma nota aqui. Deixa eu só diminuir o tamanho. Aqui. Essas melodias que eu criei em cima do amarelo. Vai estar dentro do tom. Então se eu tirar aqui. Por mais que talvez possa até estar dentro da escala de sei lá. Da nota que tiver aqui. Se for dó maior. Por mais que seja dentro da escala. Pode ficar um pouco estranho. Tá ligado? Daí você vai tentando. Mas o que eu recomendo mesmo é construir em cima do acorde. Então em cima das notas amarelas. Você cria a melodia em cima das mesmas notas que você fez o acorde. Deixa eu colocar para tocar tudo aqui. Você vê que está soando bem. Então qualquer nota que eu colocar aqui. Tá ligado? Você vê que eu vou colocando bem. Que é aleatório. Colocar bem aleatório mesmo. Para você ver que é só construir em cima dos acordes. Então é isso aí, tá ligado? É uma dica infalível, cara. É infalível. Uma coisa que eu digo para vocês é que isso aqui vai funcionar em 100% das vezes que você fizer. Sua melodia vai sair monstra. E vai te ajudar principalmente naquela questão de. Ah, eu estou sem criatividade para poder criar melodia. Mano, esse aplicativo vai te dar as melodias prontas, tá ligado? Você joga no aleatório e pega uma melodia qualquer. Então você não tem desculpa mais para poder fazer seus beats. Então independente do aplicativo que você usa. Se você usar esse método. Suas melodias vão estar 100%, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui que eu queria trazer para vocês. É um tutorial que na verdade eu até já trouxe antes como fazer melodia. Só que já foi mais na parte teórica. Eu não trouxe algo mais simplificado assim. Mas então se eu te ajudei, mano. Se você, sei lá, criou alguma esperança ainda em criar melodias boas. Deixa seu like. E se você não é inscrito, se inscreve. Na moral que vai estar vindo muitos tutoriais mais brabo ainda. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, tá ligado? Falou, falou.